Fala galerinha beleza? Aqui quem fala é o Farofa com o Mandioca. É, Farofa com o Mandioca. E hoje nós vamos ir numa inquietinha aleatória. É um tempo que eu não faço isso, é uma inquietinha aleatória. Uma inquietinha aleatória. Ai pai, para. Não, não, não. Bora, mas inquietinha. Calma aí, mas calma aí piaga. Mas calma aí piaga. Ô velho, eu tava a Dima, velho. Eu tava a Dima 3 galerinha. Aí o celular começou a travar e eu desci tudo. Aqui ó, mano, dessa temporada tava o Dima 3, velho. Mas eu desci tudo porque eu quis. Eu tava a Dima 3, velho. Eu só vou. Bora lá. Uma aleatória. Bora ver o que que vai rolar. O portal não precisa mais, não. Eu acho que não, né? E bora ver com quem nós vai cair. Será que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa? Com quem nós vai cair? Com uma pessoa boa ou com uma pessoa boa? Deixa aí nos comentários, velho. Deixa aí. Com uma pessoa boa ou com uma pessoa boa? Deixa aí, vou. Olha o cara, olha aí. Olha o cara, olha aí. É mesmo? Olha o moleque. Moleque. Deixa aí. Bora fazer aquele biquizinho, ó. Olha lá o moleque, ó. Olha lá. O cara tá de negócio. Então bora esperar a partir de começar. Pra nós poder jogar. Tá bom. Agora já é 10 e 17. Eu acho que é 10, né, velho? É 10? Não, porra. Tu é burra, né? É 11, porra. Olha o xingamento, mano. Olha o xingamento. Maior do xingamento. Mas é que eu gosto de cair na fielde. A fielde é o meu lugar preso leto. Mas tá travando demais. O xingamento. Ah, velho. Mentira. O cara tá querendo me carregar, velho. Ah, velho. O cara tá querendo me carregar. Muita macria. Eu vou cair nessas casas na frente. Porque daqui eu vou ter visão lá dos caras de trás. Porque daqui eu sei que eles vão cair atrás, né? E daqui na frente eu vou ter visão deles atrás. E se eu ver eles andando no campo aberto, eu vou meter bala neles. É muito alegria. O cara tá lutando tudo. Olha esse desgramado. Tá deixando nem lute pra mim, seu cagão. Sensação. Pode pegar essa pistola. Eu tô com granada de gel. Eu tô com granada de gel. Opa, deixa essa arma aí, velho. Eu sou bode, velho. Você tem que ter respeito com o bode. Olha o bode, moço. Olha o bode. 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 Olha lá. O cara já tá tentando no pique da... No pique da lagartixa. Igo. Burro. Olha o cara. Olha lá. Olha lá, velho. Pode ser burro. Tu é burro, velho. Pode ser burro. Vem pra cá, velho. Vem pra cá. Vem pra cá, pra trás. Ô, velho. Ah, não. Mãe, eu tô com raiva nem assim, cara. Mãe, eu tô com muita raiva. Toma. Bora ajudar nosso amiguinho. Não, nosso amiguinho morreu. Por quê? Não, nosso amiguinho. Amiguinho. Você foi pro grau. Desculpa eu não ter te salvado. É que você foi muito boa. De ficar no meio da treta, seu idiota. Galera. Não sei como que eu consegui matar os de cara. Com ump. Porque eu não sei jogar de ump, velho. Eu não sei, não. Então... Foi isso, né? Pode descer isso aqui pra cá, ladies and gentlemen. Vou andar no campo aberto mesmo, que eu tô nem aí pra ser ranqueada. Já eliminou os dois. Aqueles, aqueles caras, eles eram muito bons. E o cara só assistindo. Deixa o like aí. Quer ver o cara deixar o like pra mim, ó. Olha o gatinho, ó. Olha o gatinho. Ai, pai. Para. Aham. Vamos litear essa casinha. Por quê? Ou por quê? É por quê? Porque eu não tô lute. É isso. Deixa eu ver. Não gosto dessa mina. Olha a mina. Cadê? Pega. Pega. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Fiquei meio concentrado aqui, galerinha. Porque quase que eu morro. Eu tô lutei. Olha a bala, moça. Olha. Por que eu deixei bala pra trás? Olha lá. Por que eu deixei bala pra trás? Por que eu deixei bala pra trás? Eu bati trás. Olha o trem, moça. Eu não sei se vai ser boiado. Por que eu sou ruim, né, velho? É por que eu sou ruim. Eu sou ruim demais. Me perdoe. É por que eu sou ruim. Eu não sei jogar esse jogo, não. Comecei ontem, galerinha. O celular tá travando o mundo, galerinha. O celular tá travando o mundo. Olha o sistema. Tem lutei. Oh. Que x tem lutei, rapaz. Eu não sou... Eu não sou da B4 Stardos, não. B4 Stardos. B4... Avante, turma. Oh. Que isso, hein? Pode xingar, não. Olha o xingamento, moça. Olha o upador, moça. Olha o upador. Olha o upador. Olha o upador. Olha o upador. Má, vamos ser ai na frente. Vem lá. Vamos tomar, vamos. Vamos ver o suco, o bo gracious. Vamos ficar lindadinho. Olha o cabelo, moço. Vem lá, botão. Olha o upador. Olha o upador. Eu vou colocar a habilidade naquele, eu entro, agora por que pra mim não cair em mina, porque eu sou muito bobo, eu caio muito em mina, eu sou ruim, isso você sabe, e não faz tempo. Ele gato, que ele gato, ele gato não tá no meu vídeo, porque aqui é meu canal e não do ele gato, ele gato, oh, oh velho, que isso, bora pegando as cogumelos, não sei o que que eu tô fazendo, pegando cogumelo pequeno no meio da área aberta, você é burro, Renan, mas você é burro, Olha o aberto, não tomo nem um tiro, olha, cadê o tiro, eu quero tiro, olha o tiro, cadê, a velha, eu tô jogando deitado, velho, e minhas costas tá doendo, que só uma bunda. Ah, olha meu negócio, não sei se eu olhei, velho, olha a safe, olha a safe, ah, olhei, hoje tá bugando. Tá travando, ah velho, meu parceiro é, meu parceiro não deu mole ali, velho, meu parceiro não deu mole, porque ele não matou os caras, velho, eu matei os caras com tanta facilidade, mas se os caras me desse um tiro, eu ia morrer. Hoje eu ouvi V4, V4, V4 crux, V4 crux, V4 crux, cadê o crux, é 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 o crux, bora ver, bora assegurar aqui, né, olha lá, por isso que eu gosto. Tá vendo a treta, moço? É por isso que eu gosto, ó galera. Bora quebrar. Tá pelo velho, os caras tá se protegendo bem ali. Cadê? Já, pum, não. Não deu galera. Por quê? Por que eu morri? Bora ver quantas pontas eu ganhei. Eu falei galera, eu sou muito ruim, eu tô platina 3, caiu mais de 60, eu vou chorar, eu vou chorar, velho. É por que eu não fiquei top, né, que eu ganhei, não. Ah, velho, falou velho, porra.